Então galera, mais uma vez, novo vídeo com o professor João Indiano, que todo dia e noite ensinando sobre cultura maravilhosa que Deus me deu. Então, vamos falar sobre uma coisa, sobre indiana, sobre indiano, sobre cultura índia, que é muito mais diferente do que o Brasil. Você gosta, assiste a minha vídeo, então o professor tem que explicar, tem que ensinar todas as coisas para você melhor, com sua língua, então acho que você vai entender também. Você todo dia e noite assistindo novelas sobre a Índia, você gosta, depois você manda mensagem, que eu já assisti uma vez, isso é muito bom, tem que assistir. Não é importante que você tenha amigo, você tenha namorado, não é importante não, eu não tenho que estar bem, mas eu aprendo sua língua, agora eu estou trabalhando aqui para vocês todos dia e noite. Então galera, duas perguntas que chegou para mim, que por que indianas que depois de casar, elas ficam pouco gordinhas? Por que? Porque ela pouco tem corpo diferente, antes de casar, quando eu vi a minha amiga, está pouco melhor. Mas depois de casar, maior demais é indiana, ou estrangeira está bem, mas brasileira está bem que vai casar com indiano, ou depois de casar, como que vai a saúde de você, ou como que você vai cuidar? Então eu vou falar sobre pouco isso, coisa também. Então, outra pergunta como que é, que indianas, não indiano, indianas podem comprar ou casa no Índia ou não? Então isso é a segunda dúvida de vocês que chegou para mim, para me responder. Então, se eu vou falar sobre isso tudo, se você vai gostar, tem que deixar o like, se você ainda não inscreveu no canal, tem que se inscrever, clica no activo notificação, quando eu vou postar mais uma vídeo vai chegar no seu celular. Então, compartilha também. Então galera, primeira pergunta, por que indiana, saúde e corpo? Eu não quero nada falar sobre mulheres, para mim é tudo maravilhoso, tá bom? Eu não vou comparar aqui, que você é gorda, você é magrinha, não. Isso é só uma informação que aqui a gente descobriu todos os dias, noite. Então, você não sabe por causa do que você vai atender agora. Então, primeira coisa, depende de família, depende de educação de família, ou depende de locação onde ela mora, onde ela casou, tá bom? Depende muito mais do marido dele também, como que ele trata com ela, ou como que sogra, sogra trata com ela, tá bom? Isso tudo é mais importante. Então, se ela vai casar como uma indiana, depois de casa, você sabe, indiana, mais demais indiana, maioria demais indiana que não trabalha, tá bom? O marido vai falar que você tem que ficar em casa, eu vou trabalhar melhor do que você, porque para você pouco é, difícil trabalhar aqui, perigoso, tá bom? Então, outra coisa, você tem que cuidar de família, cuidar de crianças, fica em casa, eu vou trabalhar para você todo dia, noite, outra cidade, mesma cidade, outra país, qualquer lugar, tá certo? Ele vai pagar todas as coisas de família, mesmo o marido. Então, ela vai fazer o que? Depois de nove meses, ela é gravida, mesmo quando a pessoa foi gravida, mesmo foi pouco corpo gordinho, você sabe, isso é normal em todo país, que quando uma mulher gordinha, né, depois de gravida, quando ela é gravida, depois de nove meses, todo mundo foi assim, problema. Então, isso é natureza, tudo certo, mas depois de casamento, depois de filhos, essas coisas, ela começou um pouco gordinha, mesmo, porque ela não tem nada para fazer agora. Agora, ela é livre de todas as coisas, ela estudou, ela arrumou o marido, tá feliz, casou, tá tudo certo, gravida, tem um, duas, três filhos agora. Cinco, seis coisas que ela já fez na vida dela, agora ela é feliz com marido, com filhos, com sogra, com família, tudo bem, agora ela não tem nada, depressão, não tem sofrência, não tem qualquer coisa, nada problema, vida tudo maravilhosa com ele, tá certo? Então, agora ela é feliz, ela vai fazer o que? Ela vai acordar, vai fazer comida para o marido quando ele vai embora, depois ela vai fazer comida para as crianças quando ele vai para a estuda, para a escola, tudo certo. Ela vai ficar em casa, limpando casa, limpando roupas, qualquer coisa ela vai fazer mesmo, todo mundo fala. Então, ela vai comer, ela vai ficar mesmo em casa, tá bom? Então, você sabe, se você não vai fazer mais coisa de academia, caminhar, yoga, qualquer coisa, se você não vai fazer para seu físico, então você vai mesmo um pouco gordinha. Algum tem outros problemas de saúde, mesmo que se chama thyroid, então mulher vai ficar gordinha com esse problema também, que alguma tem doença, algumas problemas, então mulher também fica doença. Algum fica mesmo em casa, não fez nada, tá bom? Então, também mulher fica gorda também, porque aqui marido, marido, mas não vai permitir para ela que você vai fazer academia, porque é pouco difícil, também é pouco perigoso, também para sozinha fazer academia para mulher na Índia. Eu já gravei sobre isso, você pode assistir. Então, por causa disso, ela vai mesmo, se você vai saber, todos os dias vai ficar em casa, fazer cozinha, limpar essas coisas, ou dormindo, descansa, olha na televisão. Então, vai mesmo, problema aconteceu, se você não vai fazer academia, caminhar, qualquer coisa, então você vai mesmo, coisa, você está bem? Qualquer país, se você não vai fazer nada, só comendo, descansa em casa, você vai mesmo, então isso é normal na natureza. Tudo certo, porque no seu país, seu marido nunca vai falar, né? Que meu amor, eu não permiti que você vai fazer em casa, porque você vai fazer academia, eu não permiti, porque outras homens vão ter olhado. Então, assim não, não é no seu país, assim não, você vai fazer sim, você é casa, você é solteira, você vai fazer qualquer coisa que você quiser. Tudo bem, mas aqui assim não, se você quiser fazer academia, claro que o indiano não vai deixar, porque ele sabe, a cultura está aqui, ele sabe como que é o indiano, como que é a cidade, como que é o país dele. Por isso, ele vai medo de deixar você, sozinho, em qualquer lugar, para trabalhar, para fazer academia, ou fazer qualquer coisa. Então, lógico que a pessoa vai gordo, então isso é uma coisa que a mulher fica gordinha, por causa disso, uma coisa doença, uma coisa que ela não pode fazer nada para físico. Tá bom? Muitas pessoas acordam cedo também, ou vão caminhar amanhã às 5 horas, às 7 horas da manhã, tá bom? Então, isso é outra coisa. Outra coisa que eu vou dizer agora, que indianas não podem comprar uma casa na Índia. Não, não é isso, todo mundo pode comprar a casa, se ela trabalha ou não trabalha, tá bem. Mesmo que ela não trabalhe agora, vai fazer o que? Se o marido vai comprar um caso para ela, com o nome dela, tá bom? Com o nome dela, ou com o nome dele também, ele pode comprar tudo isso, a casa para ela. Se ela trabalha, ela ganhando, bom mesmo que ela é médico, ela é professora, qualquer profissão dela, ela trabalha no emprego também, engenheiro, tudo certo. Então, ela pode comprar a casa também, não precisa de permissão de marido, não precisa de permissão de ninguém para comprar qualquer coisa. Tá bom? Você tem mesmo que você é brasileira, você vai querer um dia casa com o indiano, então você vai ter medo também que eu vou ficar gorda, porque você não gosta de fazer isso, que seu corpo vai gordo. Muito brasileiro que mora aqui, não vou falar nada, tudo bem, acho que o marido não deixa, ela também não gosta, eu acho, tá bom? Porque, como que a gente olha no Brasil, todos, mesmo que mais idade, mulher também, 50 anos, 70 anos, também, eu estou vendo que faculdade de mim, isso é bom demais. Se no seu país é tudo livre também para fazer qualquer coisa, aqui é pouco estranho, difícil para mulheres. Então, você pode comprar qualquer lugar, uma casa, se você tem dinheiro, mulher também pode comprar, homem também pode comprar. Você é brasileira, você ganha dinheiro com o YouTube, com o seu emprego, com o seu marido, então você, ele pode comprar qualquer lugar, uma casa para morar, se você não quer morar com a sogra, não tem problema. Tá bom? Você pode morar, se o seu marido vai permitir, você pode morar, se ele não vai permitir, só você vai brigar, né? Vai falar o que mais, só a gente vai brigar, então a família também vai olhar a sogra, a sogra também vai olhar que a gente tem que deixar ela ali, para comemorar a vida dele, deixar a vida dele melhor do que morar junto. Então, a família também vai atender que começou o problema, a pessoa brigando, não fica feliz, então, você pode comprar. Todo mundo é inteligente, não tem problema com isso, a pessoa sabe quando começou o problema, então, você pode comprar outra casa, pode morar com ele, não tem problema como você mora no seu país. Se você quiser privacidade, você não quer morar com a sogra, então, tem que conversar com a família, que eu não quero morar aqui, sim, eu vou visitar todos os dias, cada uma hora eu vou visitar, mas eu quero morar com o meu marido sozinho. Se ele vai, consigo comprar, porque é pouco caro também, por isso a gente faz uma casa grande, todo mundo mora junto, tá bom? Então, assim aí, galera. Não tem problema, você pode comprar, não precisa mesmo com isso, que você não pode comprar, ou você vai ficar gordinha. Então, isso é pouco problema, você pode comprar coisa em casa para fazer seu corpo. Saúde, tá bom? Obrigado, se você gostou dessa dica, tem que deixar o like, comentário e compartilha também, você vai gostar mais uma vez, tá bom? Obrigado.